Salve rapaziada, estamos nas quatro linhas hoje aqui na Copa Tricks e, mano, uma presença ilustre, mano, caralho! Amaralzinho! Sem resenha, sem resenha! Tamo junto, tamo junto! Pô, o cara é muito zica, velho, o cara é mais cozido, mano! Vou apresentar pra vocês aqui, uma cultura parceira... Mas já começou aqui, ó! Não, mano, gente boa, gente boa! Amaralzinho! Amaralzinho, que intimidade, ó! O que você acha da rapaziada que tá jogando aqui na Copa Tricks? É a vez de cornetar os jornalistas! E se vocês não sabem, aqui tem a quadra do lado, onde seis jornalistas se enfrentam! Sempre corneteiros e agora o revite! Agora a cornetada! É o seguinte, os caras tão jogando num sintético de primeira, com o Soul Cycle, Fera da Puma... Tênis é monstro, né, velho? Tênis é monstro! Tênis é até colorido, pros caras não pisarem... Sabe a gente tocar, né? Pra não pisar no tênis! Mas os caras são fracos demais! Rapaz! Depois eu vou cornetar ali, viu? Vai dar nota? Fulano, nota 3! Tem um jornalista ali, jogando com o Joelheiro, até perguntei pra ele, pô, aqui não joga de vôlei não, meu irmão! Aqui é futebol! Agora falando de jornalistas que cornetam e tal, teve algum que você falou, mano? Filha da mãe, dá uma pesada, hein? Antigamente tinha jornalistas que cornetavam muito, né? Tinha o Avalonio... Avalonio! Tinha o Chico Lange, tinha o Godoy, entendeu? Godoy, Godoy! Tem alguma historinha deles aí? Então, os caras cornetavam bastante, né? Teve uma que o Godoy me cornetou uma vez, mano! O que rolou? Teve um jogo com o Grêmio São Paulo, aí eu saltei e o cara deu um carrinho, e quando eu fui apoiar, apoiei no saco do cara! Aí ele falou que a entrada era criminosa, que eu tinha que tomar 6 jogos de suspensão... Imagina com aquela crava dessa era aqui, mas não foi da maldade, né? Mas não foi da maldade! Ô Maral, fala pra gente, o que é essa modernização do futebol? O que você acha de tudo isso? Essa história de que não pode bandeirão, não pode mais cerveja, não pode isso... Eu acho que o futebol tem que ser uma ópera, entendeu? Tipo Itai, você faz uma história pra você não viver violência, entendeu? Então o cara pode comer um amendoim, pode tomar sua cerveja... É bonito a sorceta levar as bandeiras... Eu acho que se a sorceta forcar nas bandeiras, nos papéis picados, no papel higiênico... Fazer a festa! Fazer a festa! Esquece um pouco a provocação, esquece um pouco a violência dentro do campo! O que você mais sente falta, contrapondo esses dois modelos de futebol? Eu sinto falta de ver um jogo bonito! Se você falar assim, caramba, eu vou chegar em casa no domingo à tarde hoje, vou ligar a televisão, vou ver um clássico e você vê jogadores de nível de seleção brasileira... Não desmerecendo esses jogadores que estão jogando, entendeu? Porque hoje é muito salário e pouco futebol! Entendeu? Chegamos a um bom ponto! Aqui ó, Amaralzinho! Vou criar uma página, Amaralzinho, sincero! A gente não pode merecer o contrato que esse cano filando faz, entendeu? Só que hoje tá muito absurdo! Por exemplo, eu cheguei no Palmeiras ganhando 500 reais! 500 reais? Cheguei na seleção brasileira ganhando 5 mil reais! Entendeu? Depois fui ganhando um pouco mais! Mas por merecimento, entendeu? Sim! Então hoje o jogador de futebol vai jogar, olha no espelho, tatuagem, meter um gelzinho, entendeu? Gasta mais tempo no salão do que treinando propriamente, né? Então hoje é muito dodô, entendeu? Hoje o jogador tá com gripe e não joga! Finalmente com gripe! Creta um pouco! Eu joguei 5 por 1 ainda! Tem alguma história de superação que você teve jogando ou que você conhece? Sei lá, o cara jogou com tornozeiro chumbado! Tipo, não dava, não dava! É ter minha própria experiência, né? Eu no Benfica, vim pro Brasil, ganhei o nascimento do meu filho, que nasceu dia 29 de dezembro! E aí eu vim pro Brasil, cheguei aqui no Brasil e tava sentindo uma dor imensa no meu pé! Vou fazer uma radiografia, falou que eu tava com o pé quebrado 3 meses! Eu jogando! Ah! 3 meses! Aí eu voltei pra Portugal com a radiografia e falei pro doutor, eu tô com um problema no meu pé aqui, tá doendo! Você pôs no Brasil e vê o nascimento do teu filho, você acabou jogando bola lá, você quebrou o pé! Falei, não, tá aqui um exame aqui, ó! Consta que faz 3 meses que eu tô com o pé quebrado e tô jogando sem dor, só que agora piorou! Aí o treinador falou pra você pro Amaral, tem um jogo importante contra o Porto, dia 2, tem como você jogar esse jogo? Falei, ó, professor, eu chamava sempre de professor, professor, dá uma anestesia no pé que eu jogo! E vai! Aí eu fui pro pau e joguei, entendeu? Jogou! Depois acabou o jogo, eu fui pra 5 dias! Caraca! Meu Deus! E hoje em dia a molecada... Hoje não, hoje tá com grip no jogo, entendeu? Se eu tô com grip hoje, eu quero jogar porque você suando, você joga... E teve algum jogador nessa sua passagem na Europa, aqui no Brasil? Você fala até hoje, caralho, eu joguei do lado desse cara, tipo, um cara muito bom, assim, referência pra você? Eu tive a oportunidade de jogar com o Fabio Carnaval, que até hoje a gente fala que é meu irmão, foi o melhor jogador do mundo. Que legal! Tive a oportunidade de jogar com o Rivaldo, que foi o melhor jogador do mundo. Tive a oportunidade de jogar com o Ronaldinho, que foi o melhor jogador do mundo, entendeu? E joguei com vários jogadores bons, como o próprio Michel Prandon, um da Bélgica, que foi o melhor goleiro do mundo. Deu com o Buffon, entendeu? Joguei com o Cafu também, entendeu? Então, eu sou um cara, basicamente, realizado, né? De jogar com vários jogadores bons. Mas o melhor de todos que eu tiver a felicidade de jogar, pra mim, é o Djalminha. Caraca! Moral, Djalminha! A gente sempre se ajunta, né? A gente faz jogos de amizade, né? E os caras falam assim, ó, Paulo, não dá pra fazer jogos de amizade com a Manau, que é o único que joga a sério, pra você ver. Eu tive um choque com o Zidane, jogando Fiorentina e Juventus. E Fiorentina e Juventus é como o Palmeiras e o Corinthians, é clássico, entendeu? Então não pode perder. E o pescoço pra baixo? Pode perder pra Roma, pode perder pra Rila, pode perder pra gente, mas não pode perder pra Juventus. Primeira bola que o Zidane pega e eu... Boa! Fui! Amarelo! Falei, caraca! Jogar pendurado com o Zidane, virando daqui, virando dali, né? Vai dar problema! Vai dar problema! Beleza! Aí passou, aí teve um jogo da ONU, né? Aí eu chego no Saguão, a primeira pessoa que veio me comentar um Zidane. Aí fala um pouco italiano, né? Pô, Marlo, beleza! Que bom contra você aqui! Pega leve hoje, né? Ele veio que eu pegava duas, né? Lembrou? Na primeira bola que ele pegou eu já cheguei. E ele? Ó, Marlo, que é bizarro, né? É que tem um empresário aí que tá me vendo aqui e eu marcar você. Eu saí muito bem e vou fazer um contrato novo. Já sai riscadinho lá aqui, ó. Já vai pra descontar, já. Apesar de eu ter tomado um elástico do Romário, eu que entrei pra escola, né? É, ressuscitei o Romário. É, ressuscitou o Romário, é verdade! E foi até engraçado que quando eu cheguei no Vasco, depois desse fato, o primeiro que eu encontro é o Romário. E aí vai assim, falei, pô, beleza, Peixe? Ó, a gente tá na história! Eu falei, beleza, né? Por quê? Você me deu aquele elástico que eu deixei e eu falei, não deixou nada! Você que tá na história! Que pé, né, Romário! E o Vaxinho, como que ele é? É legal, é legal. É bacana, né? No Vasco a gente tinha um tiro muito forte, né? Que era... Tinha dois grupos, né? Meio rachado. Tinha o grupo do Edmundo e o grupo do Romário. Era tão engraçado, né? Que quando eu passava a bola com o Edmundo, o Romário xingava. Pô, passa pra mim! O Edmundo me xingava. Aí eu pegava e sentava no gol, os dois recadavam comigo, pô! Já que você falou do Vasco, o Vasco, esse Vasco que você jogou, ou o Palmeiras de 96 ali? Não, eu vou escalar pra você os dois times que você faz a comparação. Em 96 Era... Veloso... Cacu... Kleber... Sandro... Roberto Carlos... E o Junior... Que tem pesada! Amaral, Flávio Conceição... Rivaldo de Jauminha... Milly e Luizão. Aí o time do Vasco... O Vasco! Era... Jorginho, que é o treinador no Vasco hoje, Mauro Galvão, Júlio Baiano, Gilberto, Amaral e Felipe, Ramon e Juninho Pernambucano, Edmundo e Romário. Que o estime do Vasco? Isso é louco, mano. É um time muito bom, é um time muito forte. Monstro demais, cara. Ah, entrega alguém, caralho. Entrega alguém, eu tô cansada já. O Vasco vem a rever, sim. Porque o único que não concentrava no Vasco era Romário e Edmundo, porque o Henrique Miranda não deixava. Não deixava concentrar? Não, vocês são livres, entendeu? Aí só resolve dentro de campo. Então os dois tem essa mordomia. Aí pra você amarar, você não, você vai concentrar e vai ficar com as pernas pro alto pra você correr pros caras. Precisa dar inspirado. E, Amaral, uma desenha internacional, de um cara top, entrega alguém aí pra gente. Se eu for com esse Carnavalho... Carnavalho, Carnavalho, quando eu cheguei no Parma, eu me enturmei muito com ele. Aí eu fui ter convocado pra seleção brasileira, né? Aí ele falou assim, pô, me traz sua camisa da seleção pra mim. Aí eu levei a camisa da seleção pra ele e ele me deu a camisa da seleção da Itália. Aí eu fui vendido, né? Ele ia sempre na minha casa, né? E falava, caraca, essa casa que você deu. Porque quando os jogadores estrangeiros chegam no país, eles te dão uma casa imobiliada com os melhores tapetes. Pra não ter preocupação com nada. E o Carnavalho, um pouco, um pouco, querendo meus tapetes, querendo meus móveis. Carnavalho, ajuda nóis, pô. Segura o Carnavalho. Porra. Aí eu não me adaptei na Itália, né? Porque era muito frio, eu não sabia falar italiano, entendeu? Falei, não, não tem como ficar aqui nesse lugar, não. Aí os caras que iam me levar pra Inglaterra. Falei, pelo amor de Deus, Inglaterra, não. Mas tinha alguma pra algum clube? Fiquei viajar na Inglaterra, eu ia pro Sandro, aí cheguei lá, o céu todo cinza, não saía só. Sol, cadê? Então tá bom, então vamos levar você pra Portugal. Aí fui pra Portugal, aí como eu tava com a minha casa imobiliada, o Carnaval chegou. Irmão, italiano, né? Ó, vai embora, bô. Regala alguma coisa na tua casa. Regala ou é presente, italiano? Falei, tá bom. Aí eu dei uns móveis pra ele, dei o tapete e levou tudo. Ó o Carnavalho, velho. Aí eu fui embora e depois virou o melhor jogador aí no mundo. Pô, mas sério, eu tô muito, tô lisonjeado aqui. Mano, para e pensa, que jogador jogou? Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Atlético, Benfica, Fiorentina, Parma, Besitas, Seleção Brasileira. E só jogou com o Manso, Maralzinho. Sério, muito obrigado mesmo pela moral que você deu pra gente aqui. Muito obrigada, Maral, pela participação. E fica o convite, fica o convite aqui pra Maral, pra participar do desafio. É, a gente podia fazer um desafio com você, você topa? Eu topo, ele é um desafio. Provavelmente ganhamos sem início. Eita, Brasil, é com essa que a gente zerra a mercada. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, 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 tchau.